Tá procurando uma casa no Tamboré 3? Dá uma olhada nessa oportunidade que o Luiz Fernando, da Alphalive Imóveis, traz pra você. Uma casa maravilhosa, né Luiz? Uma casa maravilhosa, como o Tomás disse. Uma casa com um projeto diferenciado de tudo que tem no mercado, com a localização ímpar, fundo pra uma área não edificante e privacidade total na casa. E a privacidade que a sua família procura. Vou dar algumas informações, olha só. São 1.100 metros de área de terreno, 800 de área construída, como o Luiz disse, fundos pra uma área não edificante maravilhosa que é integrada com a casa. São 4 suítes, amplo living, 2 lareiras, home theater, sala íntima e uma cozinha de encher os olhos. Dá uma olhada nas imagens. O lazer é magnífico, a piscina tem deck molhado e o espaço gourmet também é muito bonito. Esse proprietário, o Luiz estava me falando, estuda permuta em Alphaville, é isso? Estuda uma permuta parcial em Alphaville. Para maiores informações, pode ligar direto no meu celular 989-895-512 ou 4191-8802. O site do Luiz está aqui na tela, lá tem várias outras residências que você também vai adorar. E liga pra ele, não deixa de ligar pro Luiz da Alphaville Imóveis.